E o Paulo Pires, no Planeta Terra, que estão preocupados com isso, né? Tu sabe que o torcedor do Internacional, neste momento, ele só quer saber de um resultado. Do Palmeiras, contra o Havaí no final de semana. A classe fica... E tá bem! Eu acho importante confirmar matematicamente, vaga na fase de grupos da Libertadores, é um final de ano digno para o Internacional. Agora, o Inter sempre mirou lá em cima. O Inter, depois da retomada no retorno, ah, é sonho, é quase impossível e tá acontecendo, não tá acontecendo, mas o Inter sempre mirou lá em cima. E qualquer colorado hoje pode dizer que não, mas nenhum colorado tá importado com fazer matematicamente a sua classificação G4 no final de semana. Os colorados todos querem saber, neste final de semana, quanto vai ser o Palmeiras contra o Havaí para continuar sonhando com algo maior. E sempre que tu sonha com algo maior, acaba vindo coisa boa junto. Eu, quando comecei a minha carreira, meu sonho era trabalhar com o Leonardo Meneghetti, que eu acabei alcançando. E como eu sempre mirei muito alto, eu acabei no percorrer do caminho conquistando coisas importantes, como é o Internacional que vai garantir vaga a Libertadores da América. Eu acho que os colorados têm que estar realmente atentos ao jogo do Palmeiras para saber se o Palmeiras ganha do Havaí de 4 ou de 5 a 0. Eu acho que é importante isso aí, né, César? O Jean-Pierre vai fazer o crime. O Mano Menezes deu entrevista recentemente no Bem Amigos e disse o seguinte, se olhar para o Palmeiras, pode até perder a vaga no G4. Essa foi a frase dele. Não tem que olhar para o Palmeiras. Dá para olhar para o Náutico também, que é o último colocado da Série B. Dá para olhar para o Náutico. Mas, ao longo do tempo aqui, eu comecei a dar opinião que nem está no meu contrato e nem era para eu estar fazendo isso. Com certeza. É bom esse contrato aí. Esse contrato foi bem feito, hein? O cara que fez esse contrato contigo, parabéns a quem fez esse contrato contigo, né? Eu estou descumprindo, Eduardo. Mas eu estou dizendo que o Mano Menezes está errado. Eu estou dizendo que tu está errado. Eu estou dizendo que o Mano Menezes está errado. E vocês dois estão me conectando. O Internacional está certo em perseguir o Palmeiras, que é o líder da competição. Famoso siga o líder. Vai seguir quem? O Mano Menezes está correto. E é uma estratégia muito adequada quando ele descola do Palmeiras. E eu vou explicar por quê. Primeiro porque você sabe que a frustração e a alegria ela é proporcional à expectativa criada. Meu Deus. Então, veja bem. Olha os cenários que nós temos aí. É que a frustração e a alegria é proporcional à expectativa. Eu acho que eu falei em algum Express, porém, sobre isso aí. Então, assim, ó. Express é um cafezinho que tu toma? Não, é um programa muito bom que, aliás, está na internet. Então, assim, ó. Pode falar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. O que você vai ver, hoje o Internacional, disputando a vaga direta, ele está em um ambiente confortável, Bolas. É um ambiente calmo, tranquilo, sem ansiedade. Ou seja, temperatura normal, né? Não tem ansiedade. Está tranquilo. Se o Internacional começar a criar a expectativa real, não me vem com a expectativa matemática, real e concreta, de chegar a disputar o título, virá a expectativa. E na medida que a expectativa for criada, ela for aumentada, pode virar algo que o Inter não tem hoje, chamado frustração. Tu estás completamente, redondamente enganado. E eu te explico o porquê. O Internacional tem vaga encaminhada a Libertadores faz um mês. Tu acha que o Inter continua vencendo uma atrás da outra? Por quê? Por que tu acha que o Inter continua com a corda esticada, vencendo uma atrás da outra? Porque o que está na cabeça de todo mundo é o Palmeiras, velho. Só por isso o Inter continua ganhando. Se não, já teria perdido uma, empata a outra, ia conseguir a vaga igual. O Inter está mirando o Palmeiras, velho. Eu vou te respeitar. Nós estamos falando de coisas diferentes. Tu está disfônico e eu vou te respeitar, Guilherme. O que o interno da mente é óbvio que o Inter tem que fazer isso. Não, é que tu estás dizendo que o Internacional hoje está jogando por uma vaga a Libertadores sem ansiedade. Não é verdade. Sabe o que tu tem que... Eu estou dizendo que o que o Mano Menezes falou... Não pode. Não pode.